Agora é que quem fala é o Lucas Marais, foi dois dias que eu não fiz vídeo, eu apostei aqui em um lugar mesmo que eu tinha feito, mas era pra ser de tarde e não de noite, que era pra ser apostado, e eu não fiz dois vídeos porque eu não fiz porque tava chovendo, e como choveu, ficou ruim pra mim fazer os vídeos, né, então tá pessoal, tchau.